Mais de 41 mil piauienses aguardam para serem incluídos no programa de assistência social do governo federal, o Auxílio Brasil. A repórter Gorete Santos está com o coordenador dos programas de transferência de renda aqui do estado, Roberto Oliveira, que vai poder nos dar mais detalhes sobre essa longa fila de espera para recebimento dos benefícios. Essas pessoas, essas 41 mil pessoas que esperam, elas estão aptas a entrar nesse programa, Gorete, e tem vaga para todo mundo? Todos devem ser beneficiados ou não? Explica melhor para a gente. Bom dia, Neera, você e a todos. Todo mundo apto a receber, o que está faltando, na verdade, é dinheiro para pagar essas famílias todas. Vale lembrar que aqui no estado do Piauí, mais de 550 mil famílias já recebem o benefício, isso representa um quantitativo muito grande da população do estado, aproximadamente 60%, 58% mais precisamente, para a gente ver o quanto que a situação está complicada, porque são famílias que estão em estado de pobreza ou de extrema pobreza. Vamos conversar, portanto, agora com o Roberto Oliveira, trazendo mais informações. A Neera até perguntava se todas as pessoas estão aptas a receber, de fato estão, você falava aqui há pouco para mim, mas, infelizmente, não tem o dinheiro ainda. A gente tem, inclusive, toda essa discussão no Brasil agora, com a perspectiva, inclusive, de aumento do valor a ser repassado. O que já foi repassado para o Piauí em relação a essas perspectivas? Bom dia. Bom dia, bom dia, Neera, bom dia, Gorete, bom dia a todos. Bem, nós estamos realmente com o dever de casa cumprido. O estado do Piauí, ele fez um excelente trabalho em parceria com todos os municípios, na localização e inclusão das famílias de baixa renda, para que possam estar participando de programas sociais. Então, nós já estivemos aqui conversando, inclusive, com especialistas do Banco Mundial, inclusive, que teceram elogios para a gente pelo trabalho que foi feito ao longo dos anos. Porém, nós precisamos realmente colocar essas famílias que têm direito a segurar a transferência de renda. A gente está falando de pessoas que estão no cadastro único, estão com o cadastro único atualizado, devidamente aptas a receber, porém, não estão recebendo. É importante colocar que muitas famílias tiveram uma perda de renda ao longo desses últimos dois anos. Nós tivemos a crise econômica que já estava grave, tivemos logo em seguida a pandemia que agravou ainda mais, e isso achatou a renda do brasileiro. Fora isso, Neyar, o próprio R$ 400,00 que está vindo realmente para as famílias, hoje ele não vale mais nem uns R$ 200,00 antes da pandemia. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Então, hoje nós temos 550 mil famílias que estão recebendo aqui recursos do Auxílio Brasil, mas a gente poderia ter muito mais se fossem consideradas as informações atuais do cadastro único. E o governo federal comete um erro que é muito oportuno, por sinal, porque ele considera apenas os dados do censo de 2010. Então, veja só, que nós tivemos transformações políticas, tivemos transformações também na economia, tivemos a crise econômica, tivemos a pandemia, e isso não está sendo mensurado pelo censo. Era para ter sido feito em 2020, não teve, 2021 também não, e esperamos que 2022 aconteça, até porque a gente fica sem informações para trabalhar nas políticas públicas. Então, perde a saúde, perde a educação, perde a ciência social, todos aqueles que trabalham com política pública sem ter realmente um norte como realmente atuar. Até lá, essas famílias ficam simplesmente aguardando, não há nenhuma alternativa? Exatamente. A gente fica aguardando realmente para que haja realmente a concessão de benefícios. Inclusive, é importante colocar que teve um orçamento que foi aprovado para o Auxílio Brasil no ano passado, esse orçamento de R$ 110 bilhões, apenas R$ 41,00 aproximadamente, foi utilizado para o Auxílio Brasil, outros para emendas parlamentares, a grande maior parte. E agora nós estamos aguardando a aprovação da nova PEC, que prevê o aumento do Auxílio Brasil. Mas a gente entende que seria muito mais interessante, além de ampliar o valor do Auxílio Brasil, ampliar a cobertura, porque nós temos pessoas que estão desassistidas e a crise econômica cada vez se agravando, principalmente no orçamento doméstico. Prometendo zerar, né, fila? Vamos ver. Muito obrigada, então, Roberto Oliveira, ele que é coordenador do Programa de Transferência de Renda aqui do Estado do Piauí. Obrigada.